Estou aqui, meu bebê, estou Minha gente, coragem não é pra todo mundo não, viu? Porque eu tenho coragem de sair com babau, vá! Eu tenho coragem de sair com babau, é muita coragem, viu? Menina do céu, reza três Pai Nosso e três Ave Maria Alguém, por favor, que tiver, sabe, Bumbeque, manda pro babau, viu? Que falta, viu? Bunda não tem não, mas só Jesus na casa, hein, mãe? Venha dar de doida, cadê? Você já sabe, né? É o que, babau, diga? Aqui é picanha, de primeira, porque a gente assou demais Não tô falando de segunda, não, tô falando nada de cara de segunda Eu tô falando da picanha, que ele pegou fatiada, que você não sabe, né? Aí foi mandar o cara, velho, fati... Amiga, você acredita? Eu comprei já uma picanha fatiada Agora olha como é que tá Aí ele não quer grossa, quer assim fina Olha que vida infeliz Isso aqui É quebra-dente Tudo isso ele sabe que eu comecei a matar os dentes agora Foi porque, Elayne Assou demais Mentira, rapaz, você queria me ver a banguela Era Olha que humilhação, minha gente Passa um negócio desse não, viu? Fui do cranco Oi Assou demais, ela Porque assou demais aí O problema é que você não entende de carne Vai de novo Olha, vixe Vem, 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 vixe 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 Meu bebê, eu sei que eu errei, volta pra mim, estou aqui, meu bebê, estou com tanta saudade, volta pra mim, que eu te amo de verdade. Meu bebê, eu sei que eu errei, volta pra mim, estou aqui, meu bebê, estou com tanta saudade, volta pra mim, que eu te amo de verdade. Música Eles me tiraram de casa, eu já tinha jantado no palácio, já estava indo pra casa, pra salgazar aqui. Música Eu estou amando, meu Deus, é um povo que eu amo, né, então vamos atendê-los. Não sei o que está acontecendo nessa loja, mas me tiraram de casa. Música